Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra novinha pra gente sair Hoje é ousadia, pura cor de sol Mas que tá tudo doido em cima do meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra novinha pra gente sair Hoje é ousadia, pura cor de sol Mas que tá tudo doido em cima do meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor O cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era só um bom quadrado Onde se fez? Cansado de sofrer e de ser humilhado Montei um paredão pra tocar no bom quadrado E o pobre coitado do interior Agora ganhou a palma Rapaz, aquele pegador E arregaço o som Bota ele pra tocar Dentro do meu quadrado As novinhas vão entrar Arregaço o som Que não tem complicação E pode marcar a parra Que eu levo meu paredão Arregaço o som Bota ele pra tocar Dentro do meu quadrado As novinhas vão entrar Arregaço o som Que não tem complicação E pode marcar a parra Que eu levo meu paredão Eu morava no interior, era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser homilhado Eu teve um paredão pra tocar no gol quadrado E o pobre coitado do interior Agora ganhou a fuma, raparigueiro e pegador E arregaço o som, bota ele pra tocar Dentro do meu gol quadrado, a novinha vai entrar Arregaço o som, que não tem complicação E pode marcar a barra que eu levo meu paredão Arregaço o som, bota ele pra tocar Dentro do meu gol quadrado, a novinha vai entrar Arregaço o som, que não tem complicação E pode marcar a barra que eu levo meu paredão Vai! Vale isso, o Júlio que ela encontrou Bota no paredão, que é pressão, meu irmão Caminhão posto, pessoal Valeu, meu irmão Pode ir do paredão, tá com nós Aê! O nome é Lopes Parei meu carro na frente da casa dela Tô namorando, parei até de beber Faz uma hora que eu tô esperando ela Eu já ouvi todas as buscas do CD Parei meu carro na frente da casa dela Tô namorando, parei até de beber Faz uma hora que eu tô esperando ela Eu já ouvi todas as buscas do CD Onde você é Lopes Parei meu carro na frente da casa dela Tô namorando, parei até de beber Faz uma hora que eu tô esperando ela Eu já ouvi todas as buscas do CD Parei meu carro na frente da casa dela Tô namorando, parei até de beber Mas não a hora que eu tô esperando nela Eu já ouvi todas as músicas do CD E namora pra quê? E namora pra quê? Já tô ficando doido, eu vou voltar a rea, bebê E namora pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça, sozinho de ressaca E namora pra quê? E namora pra quê? Já tô ficando doido, eu vou voltar a rea, bebê E namora pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça, sozinho de ressaca Olha o meu fator, o Everton da Cores, comunicação visual Equipe Bom de Ford e Xeré Parei meu carro na frente da casa dela Tô namorando, parei até de beber Faz uma hora que eu tô me esperando nela Eu já ouvi todas as músicas do CD Parei meu carro na frente da casa dela Tô namorando, parei até de beber Faz uma hora que eu tô esperando nela Eu já ouvi todas as músicas do CD E namora pra quê? E namora pra quê? Já tô ficando doido, eu vou voltar a rea, bebê E namora pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça, sozinho de ressaca E namora pra quê? E namora pra quê? Já tô ficando doido, eu vou voltar a rea, bebê E namora pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça, sozinho de ressaca Vai, vai, vai Olha o forró aí Ao vivo Olha o roqueiro rei no forró Manda mais uma, manda sucesso Olha o camarada do João aí Foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulher me pegou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulher me pegou lá no cabaré do João O cabaré do João é o mais hop na cidade Só tem mulher bonita, fica de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde e noite O cabaré do cabaré do cabaré do dia o outro O cabaré do João é o mais hop na cidade Só tem mulher bonita, fica de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde e noite O cabaré do cabaré do dia o outro A minha mulher descobri como tava Ela batia em mim Eu apanhei a rodela E a mulher valente Deu na senga de chinela Ela batia em mim Eu apanhei a rodela E a mulher valente Deu na senga de chinela Foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulher me pegou lá no cabaré do João O cabaré do João é o mais hop na cidade Só tem mulher bonita, fica de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde e noite O cabaré do cabaré do dia o outro O cabaré do João é o mais hop na cidade Só tem mulher bonita, fica de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde e noite O cabaré do cabaré do dia o outro A minha mulher descobri como tava Ela batia em mim Eu apanhei a rodela E a mulher valente Deu na senga de chinela Ela batia em mim Eu apanhei a rodela E a mulher valente Deu na senga de chinela Foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulher me pegou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulher me pegou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulher me pegou lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, a barriga no chão A mulher me pegou lá no cabaré do João Vai, vai O tema disso, o irmão dos ferros Olha o seu início, Dona Irlete Eita, Corroza Paredinha, K.R. Alinhamento Valeu, pio, pio do velho Corrozeiro Alô pra mim, chegou o do doze Alô pra mim, chegou o do doze Alô pra mim, chegou o do doze Sou conhecido como filho de papaizinho J.G. Sotoca, disse o Júlio Rio Grande do Supermercado, campeão dos preços baixos Lourdes C.B.S. Lourdes C.B.S. Alô pra mim, chegou o do doze 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 Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai quem me quis assim, desrotelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de Dodo Foi o meu pai quem me quis assim, desrotelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de Dodo A hora chega, só a sede, noite e dia, no meio da pontaria o Dodozinho estourou Sou arrumado com a sope do meu lado, sou o plebónia famada, onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o Dodozinho Alô pra mim, chegou o Dodozinho Alô pra mim, chegou o Dodozinho Sou conhecido como filho de Papaz Alô pra mim, chegou o Dodozinho Alô pra mim, chegou o Dodozinho Alô pra mim, chegou o Dodozinho Sou conhecido como filho de Papaz Alô pra mim, chegou o Dodozinho O Forró Olha a pegada do Forró O Adício Júnior da Lourdes cantou Porta do Paredão Carreta do Bavi Lourdes e Bias Dá pra ver de longe de devaguejar E a roveira só O Chigol deixa lá O Elevador do lado O Diva da Jabel E Lourdes e Morena Dos olhos do Timel O Logo do Xamã E padecer o carro E o Vaqueiro bebendo Fica balucelado A mulherada grita da rio agado Bebendo brisca e cerveja gelada E o Vaqueiro Quando o Regana Pija goza O Cavalhar na Lazão Pra não chegar na praxa É o vovô do chão Da rio é vaquejada Da rio é o vaquejada Da rio é o vovô do chão E o Vaqueiro Corrido em toda pista Com seu Cavalhar na Lazão Chega na praxa E derrubar o bolo do chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão